Música nova Só quero ver as amigas As amigas da noiva As amigas da noiva As amigas da noiva Aqui não tem vergonha Vamos lá Sua cintura Olha a dona Luciana Ela já sabe que tá vindo em gêmeos aí Sua cintura Não me larga Apeu com a flor Sou toda Você pode tão bem Cadê a amiga da dona Luciana? As amigas Me segura Me segura Não me larga Apeu com a minha Em toda a tua Você pode tão bem Com ninguém Você pode tão bem Com ninguém Cintura, só cintura Tu és a causa de meus arrepios Luciano Tu és a causa de meus arrepios Marido, um beso Tu és a causa de meus arrepios Luciano, um beso E quando vagarra Mas um progúntema Moço E quando me tocas Eu sinto coisas Peço Não vou mentir Marido, tu és a causa de meus arrepios Eu vou te ver Só tu podes Não vou fingir As amigas estão onde? As amigas Vamos Sua cintura Sua cintura 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 Vamos Se não é gêmeos São trigêmeos Parola Parola Noquitri Ba-ba-ba Cintura Parola Noquitri É É Parola Noquitri Agora vamos Vamos Vem ver os amigos Do noivo Eu tô aí mesmo já buscar Os doutores Então vamos Os amigos do noivo Vocês não dançam nada Vocês Vocês não dançam Vamos ver como é que se dança É Eu vou Fugiu Aquele banheiro fugiu Não vou fingir Tá preparados? Tá botou assim Vamos Vamos Cintura É É É São Oui Ai Aí Vai Tem 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Olha, tenta essa pele Um, dois, entrega a cintura Muito obrigado, até a próxima Obrigado Vamos, olha, até a próxima